Presidente, muito obrigado. Sr. Abílio Martins e Sr. José Pinto Silva, obrigado pela vossa presença aqui. Eu estive a acompanhar aquilo que é o vosso trabalho desenvolvido através das vossas publicações, nomeadamente no site, onde falam entre os pilares de desenvolvimento, o pilar económico, social e ambiental. A vossa associação é uma organização sem fins lucrativos e que trabalha na promoção de um desenvolvimento sustentável e integrado. Posso afirmar que se trata de uma organização com o intuito de promover a proteção do meio ambiente, as questões socioambientais, de uma maneira holística e equitativa. Diria que se baseia em sete pontos principais, segundo a informação que recolhi, e que para nós é extremamente importante, porque se trata da Comissão de Ambiente e saber que existem atualmente associações que desenvolvem o trabalho pró-bono e que também, de alguma forma, fazem interligação à sociedade e às parcerias que têm. Assim, o desenvolvimento sustentável. A vossa organização compromete a promoção de práticas e políticas que equilibram o crescimento económico, a proteção ambiental, o bem-estar social. Isto pode envolver projetos que incentivam o uso responsável dos recursos naturais, nomeadamente a questão da reforestação, como vocês indicam, e as hortas verticais, a eficiência energética e a redução da pegada de carbono que estará induzida. Depois, teremos a proteção do meio ambiente. A associação pode estar envolvida, a vossa associação está envolvida. Iniciativas relacionadas com a conservação da biodiversidade, preservação dos ecossistemas, estão sustentável dos recursos naturais e a promoção de práticas amigas e do ambiente. Aquilo que vocês também definem como um pilar social, o foco na justiça social, implica que a vossa organização trabalhe para garantir que todas as pessoas, independentemente da sua origem, tenham acesso igualitário a recursos, oportunidades e benefícios. Isto pode incluir a promoção dos direitos humanos, igualdade de género, inclusão social e o combate à pobreza. Portanto, este equilíbrio que vocês fazem quando desempenham as vossas funções em termos associativos, que é extremamente importante, apesar de ser uma associação ambiental, toda esta justiça social equilibra também estes ensinamentos da promoção dos direitos do homem e da igualdade de oportunidades. A educação ambiental e sensibilização, a associação pode envolver, e envolve com toda a certeza, e aflorou um bocadinho, programas educacionais para aumentar a consciencialização sobre as questões ambientais e sociais. Isto pode incluir, claro, vocês é que vão desenvolver essa atividade, workshops, palestras, campanhas, consciencialização de programas e capacitação. Parcerias com a comunidade, colaboração com a comunidade é fundamental, como vocês sabem, e envolve com toda a certeza as parcerias com as freguesias, com a Câmara Municipal, empresas, instituições educacionais, grupos da sociedade civil para desenvolver soluções sustentáveis, adaptadas às necessidades específicas de cada comunidade. A influência política, e termino já, Sr. Presidente, é isto que vocês estão aqui a fazer, que é envolver a atividade política para influenciar as políticas públicas. Isto que promovam a sustentabilidade, a justiça social. Estamos a falar dos lobbies que normalmente são criados. Termino dizendo que o vosso sucesso será com toda a certeza o sucesso de todos nós, essa visão do apoio ao ambiente contribuirá com toda a certeza para um mundo melhor, mais sustentável e que garantirá para as gerações futuras um melhor ambiente e uma melhor vida neste planeta. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado. Obrigado.